E aí pessoal, bom, primeiro aqui ó, não faça isso, porque ele tá com a bike, super bike, deve valer mais que o carro Tá, se você for pagar, você paga mais caro na bicicleta que no carro Mas tudo certo, só que ele bloqueou a placa, a pessoa bloqueou a placa Então eu achei que ia dar pra ter Bolsonaro no vídeo hoje Então hoje não teve pedal Eu vim ver aqui o Bolsonaro na escola de cadetes em Campinas, mas infelizmente não rolou Eu também tava, queria ver se a super super da Bianca Roça Que ia ser escalada pra cobrir o presidente, né, porque eu acho que é a única que tem Mas foi a Ellen Saccone, meu, gigante essa mulher, 1,75m, 1,80m, brincando Então não rolou o Bolsonaro, já são 10h40, sabe que eu não posso ficar muito tempo fora de casa, né, sem dar assistência Então hoje não teve pedal e hoje também não teve Bolsonaro, mas teve a tentativa Mostrei aí a entrada dos alunos, mó cerimônia, eu acho que nunca Pessoal, ah, e imagens Pessoal, tava difícil, viu Porque a segurança Queria ver se a prefeita da minha cidade Que me bloqueou no Instagram de novo Né, porque eu fui ler e mostrei as escolas todas abandonadas E marcava ela, só que ela não é uma mini Bolsonaro Eu achei que eu tinha votado na prefeita mini Bolsonaro Mas ela é uma mini ditadoria, ou seja, tamo fiii Né, beleza Agora voltando casa por dentro Certo Atravessando Campinas Eu vi lá os blindados Que eu acho que eu gostaria muito que a prefeita Se não fosse mini ditadoria usasse Pra arrancar o MST Falar assim, ó, eu ia ter que Ô, presidente da república Seu Jair Bolsonaro, fodão, mito Né Sim Tava bem razoável pra um evento num sábado de manhã De sol Tinha gente pra caramba Pena que não deu pra gravar o Bolsonaro Mas pelo menos Conheci a Lisa Connie Um bate-papo tô voltando, né Porque vai que Minha rainha, minha princesa Precisem de mim, né Então bora pro almoço Certo? O vídeo de hoje Sem pedal Sem Bolsonaro Mais com meus alunos Eu achei que era tudo de São Paulo Não, tem mais cariocas Mas olha Fazer imagem Estava difícil Mas aí Tamo junto Presidente Não tamo junto Viu Governador Desgovernador Ditadoria Monstruoso Lazarento E prefeita Para de me bloquear No Instagram Você não quer que a população participe? Mas Participar só falando bem? Não, amiga Não 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 terá meu voto 2024 Senhora Não tirou o MST Meu vizinho Maravilhoso De falar que tem um vizinho Que eu não posso sair de casa Pedalando Aliás Eu saio de carro Olhando Pôs Porque eu já tive vizinhos Que foram surpreendidos Pelo MST Quem sabe Prefeito Usar um dos blindados Aí Já está aqui do lado Só levar os blindados Operação Rambo Né Que eu acho que É o que precisa Uma operação Rambo Perfeito Bom É isso E Amanhã também não vai ter pedal Que eu tenho um evento de família Que eu infelizmente não posso dar perdido Então vai ter qualquer outro vídeo aí pessoal Certo Talvez tenha o vídeo de Como é que transfere do As conversas do Whatsapp Para o Telegram Vamos ver né Fui Tchau 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 Obrigado.